Olá, meu nome é Eleide Abreu Silva Batista. Hoje, gostaria de compartilhar com vocês a história que marcou minha vida de forma indelével. É uma narrativa emocionante, que revela o poder do amor e da coragem diante das adversidades. Eu era uma professora apaixonada pelo meu trabalho, dedicada a educar e cuidar das crianças em uma creche em Minas Gerais. Cada dia era uma oportunidade para ensinar, brincar e nutrir os pequenos corações que confiavam em mim. Um dia, uma tragédia abalou nossa comunidade. Um incêndio irrompeu na creche, envolvendo tudo em chamas. O medo e o pânico se espalharam rapidamente, e as crianças ficaram presas em meio à fumaça densa e ao calor insuportável. Não pensei duas vezes. Meu instinto maternal falou mais alto, e meu amor por aquelas crianças me deu forças além do imaginável. Sabia que precisava agir rapidamente para salvá-las, mesmo que isso significasse colocar minha própria vida em risco. Enfrentei o fogo com uma coragem que nem eu mesma sabia que possuía. O calor era sufocante, a fumaça ardia em meus pulmões, mas nada disso me deteria. Eu me joguei de corpo e alma na missão de resgatar cada criança, de protegê-las do perigo iminente. Em meio à escuridão e ao desespero, seguia adiante. Cada vez que conseguia encontrar uma criança, meu coração se enchia de alívio e gratidão. Eu os abraçava com força, mesmo com minhas mãos queimadas e meu corpo exausto. Eles eram minha prioridade absoluta. Infelizmente, nem todas as crianças puderam ser salvas. A dor da perda é uma ferida que nunca cicatriza completamente. No entanto, minha determinação em proteger essas almas inocentes nunca vacilou. Cada vida salva era uma vitória, uma luz no meio das trevas. Mas o destino tinha seus planos. Enquanto eu lutava incansavelmente para salvar vidas, fui consumida pelas chamas que tanto combatia. Minha coragem e sacrifício custaram minha própria vida. Mas não me arrependo nem por um segundo. Morri sabendo que fiz tudo o que pude para proteger aqueles que amava. Embora eu não esteja mais fisicamente presente, acredito que meu espírito continua a inspirar aqueles que ouvem minha história. Não importa o quanto a vida seja frágil ou o quão assustador seja o mundo, o amor e a coragem podem mover montanhas e salvar vidas. Espero que minha história toque os corações daqueles que a ouvem. Que ela seja um lembrete de que cada dia é uma oportunidade para fazer a diferença na vida de alguém. Que possamos valorizar cada momento, nutrir os relacionamentos e demonstrar amor e bondade. Porque nunca sabemos quando seremos chamados a ser heróis.